Vinheta aqui, hein? Solta a vinheta! Solta a vinheta! E aí, tá feliz com a vitória, Edinho? Opa! Tamo aí animado, né, cara? Vamos se enganando um pouquinho. Mas tá bom, o jogo foi bom. Movimentado e tal. Já teve a estreia dos novos atletas contratados, né? Gostei muito da verticalização do jogo aí, do Crespo. Que, pra mim, como destaque aí, o Reinaldo, o Léo Pelé também gostei do jogo dele. Mas o jogo não é parâmetro, né, cara? Ainda São Caetano e tal. Mas eu achei que foi válido, sim. Acho que tem tudo pra o time já começar pegando essa cara do Crespo aí pra temporada. É isso aí. E aí, Eder Nunes, meu padinho? Já dá pra acreditar no título do Mundial no final do ano? Fala, meu compadre. Tudo bem? Bom dia aí pra todo mundo. Bom dia, Edinho. Bom dia, Wagner. Bom dia aí a todos os seguidores da página Tricolor Soberano. Em relação ao jogo de ontem, eu achei que, por mais que o esquema do Crespo seja um pouco conservador ali com o três zagueiros, mas é vertical, como Edinho disse, né? Quando você tem preparação, quando você tem pelo menos um volante que sai pro jogo, eu acho que qualquer esquema fica mais fácil você verticalizar. E é isso que tá acontecendo com São Paulo, né? Esses 15 dias também de lockdown aí foi bom pro São Paulo, virou uma pré-temporada, né? E acabou dando certo aí pra que ele pudesse encaixar o time, conhecer as peças e entender que o Tietchan não serve. É isso aí, Eder Nunes. Bom, já todos apresentados, eu, Wagner Cavalcante, Edson. Edson o quê? Edinho, Edson, fala aí o seu sobrenome. O que que é? Edson Peixner. Que nacionalidade que é esse sobrenome aí? É a origem alemã. Alemão? Opa, alemão. E Eder Nunes, lá da Bahia. Eder Nunes. Eder Nunes é brasileiro mesmo, né, Nunes? Nunes é português, né? Nunes é português. Nunes. Não, mas não, na verdade, Nunes é espanhol. O meu pereza é português. Mas eu sou descendente de caboclo. E o Cavalcante é português também. Mas aí, Edinho, o que que você achou da escalação? A escalação do Crespo aí, depois de, né, alguns... Quanto tempo sem jogos? Algumas semanas sem jogos, né? O que que você achou da escalação? Ó, só pra relembrar aí, começou com Volpi, Arboleda, Bruno Alves, Léo Pelé, Igor Vinícius, Daniel Alves, Rodrigo Nestor no lugar do Luan. Eu acho que essa foi a novidade. Igor Gomes, Reinaldo, Rojas e Pablo. Então, eu acho que a novidade foi o Rodrigo Nestor no lugar do Luan. O que que você achou, Edinho, dessa primeira escalação do Crespo aí, depois que voltou, né, da pandemia? E o que que você acha que pode mudar aí com a chegada do Miranda, que já tava no banco ontem, o Éder entrou, tem o Willian também, o lateral. O que que você achou de ontem? E o que que você acha que pode melhorar, Edinho? Eu gostei muito do esquema que ele entrou ontem no jogo, né? Apesar que o São Caetano não é um parâmetro ainda, né, pra gente aí. Porém, a gente vê essa verticalização, né? Que é o que mais me chamou atenção aí. Agora, a questão do Miranda, acredito que ele vai estar entrando aos poucos. Já vejo a saída do Bruno Alves, pelo que eu notei no estilo de jogo. Acredito que o Bruno Alves vai ficar no banco e o Miranda vai ser o zagueiro, o terceiro zagueiro. E o Léo Pelé, pela essa verticalização, ele vai ser mantido. Eu acredito que é isso. Rodrigo Nestor, é uma boa por conta que o estilo do Crespo é o seguinte, quando ele tem três zagueiros, ele não escolhe um volante marcador. Pode ser que, dependendo do jogo que a gente for atuar quanto a um adversário mais forte, eu acredito que ele possa, assim, colocar o Luan ali na cabeça de área. Mas não é o estilo dele, entendeu? Gostei muito aí da entrada do Benítez. Pode parecer que não teve muito tempo, mas dá para ver que ele tem um toque diferenciado na bola. E eu acho que a gente vai ganhar muito com isso. A gente vai falar mais para frente desses reforços aí, do Éder principalmente, do Benítez, do Miranda, que com certeza vai fazer muita diferença. Ô, Éder, o que você achou da formação tática aí? mesmo jogando com o São Caetano, com certeza será um dos prováveis rebaixados, né, Éder? Mas o que você achou da formação jogando com três zagueiros, liberando mais os laterais, o Igor Vinícius na direita, o Reinaldo na esquerda? O que você achou e principalmente da entrada do Rodrigo Nestor que dá mais qualidade na saída de bola ali na frente da zaga? É aquela coisa, né? Quando você tem volante que sabe jogar, facilita muito qualquer esquema tático, né? Não só o esquema com três zagueiros, mas também aquele esquema com dois zagueiros, os laterais ali mais conservadores ali, apoiando mais, na verdade, marcando mais do que apoiando. Quando se tem volante que sabe jogar, muda completamente, né, o time. E o Rodrigo Nestor é isso, né? Não é à toa que ele foi mantido, foi uma boa decisão dele renovar o contrato, de ficar, porque o São Paulo, o Crespo disse na semana passada que ao ver o Rodrigo Nestor nos treinos, achou inclusive melhor do que o Gabriel Neves, né, que estava para ser contratado pelo Nacional, ouve toda aquela novela, o Nacional dificultou ali a contratação dele, graças ao bom Deus, porque se a gente tem um jogador que vem na base, que é melhor que o Gabriel Neves, ainda bem que a gente não despejou lá um, abre aspas aí, um pequeno caminhão de dinheiro, né? Um jogador que vem, que não sabe se vai se adaptar, a gente não sabe como vai ser, né? Então, para mim, o fator crucial aí dessa melhora do São Paulo, pelo menos nesse primeiro jogo, da gente que, como a gente falou, não é parâmetro, mas a entrada do Rodrigo Nestor, para mim, é fundamental, e assim, o divisor de águas ali pode ser, pode ser, pode vir a ser o grande divisor de águas ali no esquema tático do Pedro. me chamou atenção no ataque, o Pablo continua sendo o Pablo, e para mim, o Eder acaba um lugar cativo nesse ataque aí, ao lado do Luciano, fica um ataque mais móvel, Mais mobilidade, né? Não são jogadores ali que ficam travados dentro da área, espurando uma bola ou outra chegar, fica brigando com o zagueiro no alto para fazer pivô. É um São Paulo aí que promete ser mais vertical e com atacantes que não são centralizados, você pode de repente chegar, como o Rodrigo Nestor chega bastante dentro da área, você pode introduzir ali um falso móvel e tal, enfim, é um São Paulo que me agrada bastante aí no futuro. O Edinho, e essa dupla aí que pode se formar aí de Eder com o Luciano, provavelmente vai ser essa dupla, né? Acho que Rojas e o Pablo vão para o banco e provavelmente vai ser Eder e Luciano o nosso ataque. Só basta saber como que vai ser o nosso meio campo, né? Vocês arriscam falar aí quem vai jogar no meio campo? Eu acredito nesse ataque aí, Luciano e Eder, porém, eu já ouvi falar muito que a característica do Eder é parecida com a do Luciano, entendeu? E por isso, inclusive, até estão falando aí que nos treinamentos o Crespo vem usando até o Vitor Bueno, nosso querido Vitor Bueno, de falso 9 lá, para quando, de repente, perder o Pablo num jogo, então, eu não sei o que ele está pensando, mas na teoria não tem conversa, é Eder e Luciano aí, o nosso ataque. O meio, o Benítez vai ganhar uma vaga aí nesse meio aí, porque ele tem uma qualidade do passe, o Daniel Alves é intocável, né? A gente já sabe disso. E aí fica Nestor, Luan, essa que vai ser a disputa aí. Vai ser uma briga feroz, hein? Nestor, Luan, Vitor Bueno também, que pode jogar no meio campo, Daniel Alves, o William, que está chegando também, tem Sara, tem o Igor Gomes, cara, vai, eu acho, cinco opções aí, vai ter que ser três, dois vai sentar. Fica interessante, hein? Fica. Dependendo do que o Crespo quer, eu acho que já mostrou que quer um time que saiba sair jogando. Então, o Rodrigo Nestor, com certeza, já larga um pouco na frente, mas eu acho que agora tem opções, né, pessoal? Agora o Crespo tem opções, não tem só aquele perfil de jogador, característica de jogador igual o Fernando Diniz tinha. Hoje ele consegue rodar um pouco mais o elenco e consegue deixar o elenco mais versátil, o time mais versátil. O que você acha, Adel Nunes, do meio campo aí de São Paulo? O que você apostaria aí? Peraí, eu não ouvi a última parte, ainda perfeita. Em quem você apostaria nesse meio campo de São Paulo? Pensando aí que na frente vai ser o Éder e o Luciano. Olha, a entrada do Benito ontem já deu uma mostra bem clara de que quando você tem um jogador que pensa um pouco melhor o jogo, que tem um pouco mais de qualidade ali na mobilidade, na dinâmica no meio campo, você também já melhora o campo. Eu acredito assim, o Rodrigo Nestor e o Benito, para mim, teria que ter, porque o Benito quando entrou ontem, ele já deu um pouco mais dinâmica no meio campo, ele já deu um toque diferenciado, coisa que o Daniel Alves não dá. Daniel Alves, ele é muito, ele é muito, como é que se diz, burocrático, o futebol dele é muito burocrático, o passo dele é correto, sempre ele não erra, não é um jogador que erra muito fácil, é um jogador ali que ocupa muito bem os espaços, mas ele não tem aquela mentalidade do meio armador. E o Benites não é também o, como é que se diz, um iniesta da vida, mas ele melhora bem o meio de campo do São Paulo pensando o jogo. Então eu apostaria, e eu tenho muita curiosidade em ver se o William, jogando de repente, quando você for jogar com equipes mais abertas, que vem mais para o jogo, você jogar com o William, porque pelo que eu já vi do William, eu acompanho alguns lances dele aí, como todo mundo pelo YouTube, ninguém conhecia esse jogador, mas ele lembra muito o Gerson do Flamengo, jogador que tem uma boa condição de bola, que ele tem um passe verticalizado, que ele tem um físico também imponente, um jogador assim, e é um jogador veloz também. Para quem sofreu ano passado por falta dessa mobilidade, dessa dinâmica no meio de campo, acho que a gente começa aí a deslumbrar o meio de campo meio de circuito. Olha, eu não me esqueço que você falou aí que a gente vai se surpreender com o William, e para você ele vai ter o principal reforço. Eu aposto muito dele. Eu aposto muito dele. Vou cobrar. O que eu notei também ontem, gente, é que o Daniel Alves e o Nestor, eles estão intercalando para voltar para pegar a bola, antes era só o Daniel Alves, então ficou um negócio mais misto, entendeu? Não sobrecarrega muito um homem só para ir buscar a bola e levar, conduzir até o ataque, apesar que muito lenta. Notei isso ontem, muito lenta, mas isso aí a gente vai ganhando com o tempo, treinamento, jogo pós-jogo. É isso aí. O Eder Nunes, manda um abraço para o Eric, Eric Tanqueano, seu parceiro, nossa parceira. Roqueiro, Roqueiro Nato, estava ontem na minha live musical que eu fiz aqui em casa aqui, mandei um salve para ele, ele é o Eric Tanqueano, o Roqueirão, esse dia eu acompanhei o ensaio da banda dele aí, maravilhoso, rock and roll, na banda, todo na veia, velho. Um abraço, Eric. É só qualidade, São Paulino e Roqueiro, hein? Ô, voltando para o assunto de São Paulo, e aí, o que você achou da estreia do Benítez e do Eder, o Edinho? Apesar de jogar pouco, o Eder jogou 20 minutos, o Benítez jogou um pouco menos, né? Pouco menos. O que você achou da estreia dos dois aí? Olha, eu gostei muito do passe do Benítez, dá para você ver que, pouco que ele apresentou ali, mas você vê que o passe dele é diferenciado. E o Eder, você vê, no lance do gol, você vê a ginga que ele tem e tal, você vê que é um cara que, o gol que ele faz ali, você vê que ele tenta tabelar, na verdade, com o Benítez, mas acho que ele erra o passe e o zagueiro devolve a bola para ele e ele, na ginga, ele dá uma gingada e já dá o tapa no canto, você vê que é um cara que é fazedor de gol. Quem joga a bola sabe, Só no jeito de andar, a gente vê que o cara é bom, né, o Edinho? Exatamente. Aquele chute que ele deu, que o zagueiro tirou praticamente de cima da linha ali, e você viu o jeito que ele bateu na bola, você viu que o cara sabe jogar bola, né, Só no jeito de andar. E você vê que o cara, tipo, meio que, no final do jogo, ele foi entrevistado, né, e aí a pessoa vai falar com ele e fala, dá um minutinho que eu quero respirar. Você vê que o cara, com pouco que ele jogou, o cara joga com intensidade, o cara tem gana, sabe, é esse tipo de jogador que a gente precisa no São Paulo. O cara que tem gana, que sente. Essa vai ser a marca do time do Crespo, viu, Edinho? Exatamente. Essa vai ser a grande marca. A gente, ano passado, sofreu muito com esse pessoal aí, Tietê, pessoal que não tá nem aí, né, cara? Você vê que o cara é o mimadinho, o cara não tá nem aí, não sente derrota. Esse é o tipo de jogador que a gente não quer mais no São Paulo. Vitor Marchesne Bueno, nosso querido Juninho, Juninho que ama o Vitor Bueno, né, Eder Nunes? Aparece, minha câmera travou aí, vocês tão me ouvindo? Tá no irmão, tá travado aí. Ouvindo a gente tá, só tá travado. Sai e entra de novo, Eder. Peraí então, vamos lá. Aproveitando a sua câmera travada aí, Eder Nunes, vamos mandar um abraço aqui pra quem tá assistindo a gente, dando uma moral. Ó, Dani Alves, primo São Paulino, quem que é a Dani Alves ou o Edinho, sua prima? É, pode ser, pode ser parente sim. Eu sou o primeiro, pode ser parente. Leandro, Leandro Nando, falou que gostou do, do Benite jogando, joga muito. É, Andressa, é sua, sua parente, hein? É minha irmã. Ah, e sim, obrigado pela, pela audiência aí. Maurinho e Thaís, Eder joga muito. Travou também, Edinho? Não, tá normal aqui pra mim. Tá normal, né? Edinho, e a diferença, cara, do time do, do Crespo pro time do, do Fernando Diniz? O que que você achou? Qual foi a principal diferença aí? Eu vou, até ser meio repetitivo, né? É verticalização, cara. Eu acho que, tipo, essa saída vertical, é o estilo do, do Crespo. Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos do Defensa e Rostiça, né? Que é o antigo clube dele. Ele tinha, apesar de ter um clube totalmente limitado na época lá, ele conseguiu ganhar uma sul-americana aí, jogando desse jeito. Três zagueiros, essa verticalização. E, que nem você falou aí, vai ser a característica do nosso estilo de jogo, né? É raça do começo ao fim, cara. Ele exige isso aí. Você vê que o cara chegou há pouco tempo, e o cara já aprendeu a falar, inclusive português, ele já tá num portunhol aí, então o cara, você vê que é um cara vibrante, ele vive muito isso. Eu acho que foi muito acertada a contratação desse técnico argentino aí pra gente. O Edinho, eu acho que é um pedido da torcida, né? Veio o pedido da torcida, o Júlio Casades, o presidente, ele também se incomodou com a postura do time de 2020, né? E veio descendo isso pra baixo. A torcida cobrou, o presidente entendeu que tinha que mudar a postura, né? E contratou um treinador aí, que faz bastante esse estilo que a torcida quer, né, o Edinho? Exatamente. De jogar guerrido, né? Jogar com vontade. Porque a gente sempre fala, né? Perder ou ganhar faz parte do jogo, né? Mas a gente tem que competir. E nos últimos anos, aí o São Paulo não tava competindo, tava entregando muito fácil, né? A derrota. Exatamente. Eu acho que essa é a cara do time do preço. Espero que a gente não esteja enganado, né, meu amigo? Espero que a gente não esteja se iludindo. Mas eu, onde vai ser a final do Mundial mesmo? Vou reservar já a minha passagem, né? Não vou me iludir muito, não. Ah, eu também tô nessa, viu, Wagner? Não gosto de me iludir mais muito, não, cara. A gente vai torcendo aí do início ao fim, porém a gente quer esperar o apito final pra poder estar comemorando isso aí, né? Tamo vacinado, né, Edinho? Tamo vacinado, meu amigo. Mas o importante é, como eu falei, é competir, cara. É ter raça, é ter vontade. Igual no jogo de ontem, um jogo que é praticamente um treino, né? Então o São Paulo goleou, fez o dever de casa, é isso mesmo que tem que fazer. E se prepara aí pros próximos jogos. Agora tem, se eu não me engano, o próximo jogo é deixa eu lembrar aqui. Agora acho que a gente... Isso, Guarani... Não, na verdade a gente tem o Bragantino na segunda-feira, Guarani na quarta-feira e no sábado, na sexta-feira, 10 horas da noite, a gente tem o Palmeiras. Edinho, um dia sim, um dia não o jogo, né? Exatamente. Então amanhã já tem o Bragantino. Isso, na quarta-feira a gente tem o Guarani e na sexta a gente já tem o Palmeiras às 22 horas. Aí que eu quero ver o planejamento, Wagner. eu fico preocupado muito com o quê? Jogo 48 horas. Humanamente, não é legal, né? Não tem jogador que se recupera. Eu quero ver o que eles vão fazer poupar jogador, se vão intercalar aí pra poder... esse time ter fôlego, né? É, mas eu acho que agora o elenco tá bem recheado, né? Dá pra fazer bastante variações aí. Como jogou agora... Jogou o Léo Pelé, pode entrar o próprio Miranda, né? Eu acho que agora vai começar a dar uma sequência pro Miranda. Então eu acho que com certeza, principalmente no jogo contra o Guarani, que vai ser na quarta-feira, acho que o Crespo vai poupar aí alguns jogadores, né? Fazer o rodízio, tem o Hernandes pra entrar também. Então tem bastante jogador, né? O Sara, que tava no banco também. Então tem bastante jogador aí que dá pra fazer essa variação aí pra chegar contra o Palmeiras com o time completo, com força total. Eu acho que o importante é ver como que o time vai se comportar contra um time maior. Eu acho que na sexta-feira a gente vai ver como que o time vai se comportar. Eu, pelo que analisei ontem também um pouquinho, eu vi uns lances aí, o time do Bragantino é um pouco interessante, hein, cara? Vai ser um jogo pegado amanhã, viu? Já? O Bragantino tem uma base boa, manteve a base no ano passado. Não vendeu ninguém? Saiu ninguém? Muito pouco, acho que foi dois ou três jogadores só e manteve uma base boa e tá com um estilo de jogo que você viu que ano passado no Brasileiro complicou com a gente, né? Então vai ser um jogo interessante amanhã de se ver aí São Paulo e Bragantino pra gente ter um parâmetro, né? Mas eu espero que ele poupe já alguns jogadores, de repente coloca o Luciano já que não jogou, né? Coloca o Luciano pra dar uma intercalada aí porque vai precisar desse respiro. Mesmo que depois contra o Palmeiras a gente já vai estar pensando num jogo-chave que é lá no Peru contra o Sporting Querendo ou não é Libertadores e é viagem, né? É jogo longo. Não sei se você tava escutando aí Eder Nunes mas e aí o que você achou do nosso goleiro ontem? O pessoal anda meio o céu e o inferno, né cara? Não tem muita paciência ainda mais após uma era de um goleiro que simplesmente o melhor goleiro da história do futebol mundial na boa Aí como é que você falha num lance daquilo Mas como eu disse anteriormente pros amigos aqui eu acredito e foi uma falha natural assim uma falha uma falha mas não pra chamar o cara de mão de alface tênis com grife né? Sei lá a gente tem uma série de coisas É um gol também que assim a bola veio seca a bola ela veio subindo, né cara? Essas bolas geralmente aí o goleiro tem que ter uma percepção rápida, né? Tinha muita gente na frente dele também talvez ele não tenha calculado o tempo de bola exato e quando ele foi pra bola como eu disse quando ele foi pra bola talvez ele tenha perdido a referência ali da distância da trave direita dele que é onde ele pegaria a referência pra saber a quantos metros pra frente ele tá do gol se ele pode rebater uma bola pra trás pra escanteio ou não e acho que ele perdeu essa referência a bola pegou um pouco aqui na lateral da mão dele e tava dentro do gol mas uma falha natural porque não foi um frango debaixo das pernas não foi sabe? uma saída de bola que deu errada não foi uma bola que era extremamente pegava e vazou Wader Nunes mas se fosse num jogo num clássico igual sexta-feira você teria esse mesmo pensamento? eu acredito que eu eu teria esse mesmo pensamento em sã consciência e não durante o jogo não como torcedor durante o jogo mas eu acredito também que o gol estaria mais concentrado o jogo já tava se eu não me engano 4 a 0 não lembro então o jogo tava aí a concentração é outra Padinho a concentração do goleiro é outra num clássico o goleiro está extremamente concentrado e preparado num lance como esse enfim eu acho que são situações são climas de jogo extremamente distintos Edinho e aí encontramos o novo batedor de falta o substituto do Rogério Sene Daniel Alves cara eu acho que a ironia que reina é reina porque eu acho que é o seguinte cara de 10 eu acho que assim que o Benítez ou o Sara não sei vai ganhar essa posição de batedor e por conta que ele não é não tem né continuação nas batidas dele você vê que ele tem noção mas ele não é um cara certo pra isso aí já provou que não é um cara certo pra isso aí faz uma força danada pra bater falta né Dernunes ah cara eu não lembro de tirando aquele gol contra a África do Sul em 2009 eu não lembro de outros gols assim do Daniel Alves ser um exímio batedor de falta e assim por mais que ele não seja um batedor de falta mas ele quer ser ele deve ter aprendido alguma coisa com o Messi né cara se ele bater esse falta 30% do que o Messi bate 40% sei lá ele conviveu 10 anos com o Messi enfim ele seria o melhor batedor de falta do Brasil com certeza mas não ele acha que é o Messi assim tem isso aí do nada dele deixa ele o Eder Nunes aproveitando e esse o que você acha como que vai vir o Crespo aí quando tiver todo mundo disponível qual vai ser o time que o Crespo vai colocar em campo qual seria o time ideal olha pra mim só tem um lugar assim que a gente ainda tem alguma dúvida ali só tem uma posição ali no São Paulo que a gente tem uma dúvida ali que seria ali no volante ali na questão da volância ali entre o William né e Daniel Alves Daniel Alves não sai do time né cara então enfim mas aquela posição ali de e a lateral direita já tava a gente já sabe que vai ser o Orejuela né a lateral esquerda é Reinaldo os três zagueiros como foi dito aqui é Miranda Miranda Arboleda e Léo Pelé né na ausência o Léo Pelé talvez o Bruno Alves não sei e daí pra frente aí tem uma briga boa ali também no ataque ali entre Ruas e Pablo né você travou de novo aí viu Helio travou né o Audi o Audi tá ok tira 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 essa imagem horrível por favor travei com a boca de ovo vou ter que tirar um print aqui rapaz meu Deus calma lá alto lá travou igual aquela hora vou guardar essa sua eu vou guardar essa sua foto aqui como vou guardar a foto do Edgar Nunes aí com boca de ovo Edinho fala uma coisa pra mim Edinho e aí dá pra se entusiasmar meu amigo dá pra pensar em título esse ano o que você acha ou é muito cedo ainda cara é que nem eu falei pra você né a gente já tá vacinado com esse tipo de situação no São Paulo né então eu particularmente eu vou torcer muito até o final cara mas eu prefiro não esperar nada sabe eu prefiro torcer mesmo e jogar jogo sabe eu acho que a sorte já vem mudando agora você pode ter certeza que a sorte tá mudando porquanto aqui quantos anos a gente vem aí caindo em grupo pesado de Libertadores querendo ou não esse grupo que a gente pegou aqui agora você vê que é um grupo mais não que seja baba é um grupo que dá pra gente fazer um bom papel mas é um grupo que a gente tava pedindo mais ou menos é difícil você pegar três adversários fracos mas pelo menos dois aí teoricamente é mais fácil né que é o esporte cristal e o rentista quando eu vi lá quando eu vi o chaveamento da Libertadores eu torci pra que esse rentista estivesse no nosso grupo porém eu não sei nada sobre o rentista não sei se é bom não sei se é ruim né às vezes surpreende mas na teoria é um grupo fácil sim né tirando o Racing que tem um pouco mais de tem um pouco mais de história os outros dois aí teoricamente seria mais fácil é um grupo que se a gente falasse que era pra fechar e assinar o contrato aí antes de antes de sair o sorteio eu assinaria sem problema nenhum porque eu acho que o Flamengo caiu num grupo difícil com certeza você pode ver aí também o Palmeiras tá num grupo complicado se for ver porque ele pode pegar o Grêmio ou o próprio Del Valle lá que o Del Valle lá assistiu um pedaço do jogo Del Valle lá tem um baita de um futebol os caras tem essa intensidade no jogo e eu não sei onde o Grêmio vai passar e se for esse Del Valle é um time a ser batido também no grupo do Palmeiras eu acho que quando você quando você assiste o sorteio você vê que não tem não tem jogo fácil é um ou outro igual igual esse rentista que a gente não conhece mas é tudo pedreira Libertadores meu amigo é jogo difícil mas a loucura do calendário também né Wagner vai ser jogo atrás de jogo não vai ter respiro aí entra no que você falou hoje a gente já vê um elenco de repente ele consegue fazer intercalar entre jogos dando prioridade é claro para os jogos mais difíceis um confronto da Libertadores e bola para frente acho que jogo a jogo a gente pode chegar longe sim você tem o exemplo do próprio Santos no ano passado caiu num grupo mais fácil foi ganhando o corpo conforme a competição e chegou na final poderia ter levado para mim perder o título num chute de sorte lá que o jogador de Palmeiras acertou a cabeça do cara lá e o cara fez o gol e matou a Libertadores foi a sorte do Palmeiras e um azar terrível do Santos mas ali qualquer time que ganhasse ali era prejuízo para nós mas eu acho que com esse time aí dá para fazer um campeonato digno pelo menos dá para melhorar muito do que foi 2020 acho que é isso que a gente tem que esperar pelo menos um campeonato digno do manto sagrado de tanta tradição né Edinho é exatamente a gente vem apanhando muito aí né cara acho que chegou a hora aí da gente ter um pouco mais de sorte né e também um pouco mais de força para estar ganhando esses campeonatos aí né brigando para ganhar né que é o que a gente sempre quer né a gente quer ver o time na luta até o final perder ou ganhar isso eu acho que o importante é sempre estar brigando ali sempre estar brigando uma hora ou outra habilisca alguma coisa o importante é estar disputando e estar competindo de igual para igual não fazendo igual nos últimos anos aí que a gente já entrava derrotados nos jogos né Edinho sim eu vou fazer uma pergunta para você agora vai fazer uma pergunta para você também pode mandar da questão da dívida do clube aí acho que você vem estudando um pouquinho mais que eu nessa questão aí acho que você poderia falar um pouquinho para a gente o que você vê dessa diretoria aí eu estou vendo que está mudando né então acho legal você dar uma comentada uma pincelada nesse assunto aí para a gente enquanto o Eder se arruma lá bom antes de responder a sua pergunta sobre a diretoria sobre as dívidas que São Paulo tem essa dívida não astronômica mas uma dívida difícil de pagar eu vou mandar primeiro um abraço para a galera que está assistindo a gente o Leandro o Nando a Andressa é sua irmã é minha irmã mesmo Aninha Maurício Maurinho isso Maurinho Itaís Pedro Nunes Pedro Nunes você é parente do Eder Nunes Pedro Nunes o Alexandre o Leilei está ao vivo está dando audiência para nós aí parceiraço Leilei meu primo também né a família está em peso aí a família está em peso né Edinho valeu rapaziada a família como que é Spichner 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 isso aí então só respondendo a sua pergunta Edinho como eu falei não é uma dívida astronômica como outros clubes tem como Corinthians tem né que já está chegando num bilhão de reais como o Atlético tem também que está se aproximando de um bilhão de reais mas é uma dívida que tem que se preocupar sim até porque né na situação que o país que o mundo vive hoje financeiramente acho que é uma uma dívida que tem que se preocupar até por isso né que emprestaram o Tietê lá para o Atlético Mineiro para desfazer do salário dele eu acho que dentro da do que foi né não foi ruim para o São Paulo não foi bom mas também não foi ruim o Edinho não está conseguindo calma aí deixa eu liberar o Edinho aqui tranquilo vou fazer o merchan aqui hoje tem né vamos fazer um apoio aí também né para o nosso basquete aí que está bem evoluindo aí hoje tem um joguinho de basquete aí para quem gosta aí ó interessante ó São Paulo e Flamengo Flamengo é nosso freguês vamos bater ele de novo que horas? deixa eu dar uma olhadinha aqui é hoje 19h40 hoje só para concluir então 600 milhões aproximadamente 600 milhões de São Paulo de São Paulo deve né é uma dívida aí que o São Paulo tem que se preocupar eu acho que no decorrer do ano com certeza vai vender alguns garotos da base é porque tem salários atrasados todo mundo sabe não é novidade para ninguém o Daniel Alves está com salários direitos de margem atrasados são 12 milhões então com certeza durante o ano aí o São Paulo vai ter que fazer algumas vendas né para estar diminuindo esse valor aí de quase 600 milhões de reais é uma dívida preocupante porém uma dívida que dá para administrar até porque São Paulo tem uma base muito boa uma base muito boa eu falo que é a melhor base do Brasil sem sem medo nenhum de falar isso aí e está vindo com uma safra muito boa já falaram de 25 milhões no Igor Gomes apesar de eu achar que não vale mas do jeito que São Paulo vende então talvez possa acontecer essa venda aí possa quitar pelo menos parte de alguma de alguns credores principalmente lá do Tietê Tietê Pantufa que está dando trabalho lá no Atlético Mineiro já essa dívida já está lá na FIFA então eu acho que não tem como São Paulo vai ter que vender mas eu acho que o grande problema não é vender é como se reforça eu sempre falo isso em 2005 6 7 e 8 o torcedor de São Paulo nunca reclamou que São Paulo vendeu o jogador da base porque contratava muito bem podia vender sem problema nenhum porque quando contratava contratava certo mas é isso aí eu acho que a dívida é uma dívida controlável desde que o presidente saiba administrar ela é exatamente eu acho que também essa questão da base que você comentou aí a tendência é essa acho que agora no momento que a gente vive inclusive da economia mundial tem que buscar na base essa composição de elenco eu acho que isso é muito correto em vez de você contratar uma promessa um cara que talvez dê certo às vezes a solução está no quintal você vai lá pega um garoto desse aí coloca ele para treinar junto com a rapaziada do profissional ele vai ganhando o corpo daqui a pouco você usa um moleque desse uma brecha que você tem no time eu acho que eu posso citar também uma coisa que acontece no próprio Santos lá o pessoal coloca o moleque da base para jogar apesar que a pressão lá é outra é diferente mas acho que a tendência é essa cada vez mais a gente está complementando o time com a molecada da base o exemplo é o Rodrigo Nestor ia contratar aquele tal de Gabriel Neves por uma fortuna está aí o menino o São Paulo fez muito certo em renovar o contrato dele e talvez foi o que você falou a solução está ali na base está dentro de casa ao invés de gastar uma fortuna no jogador que a gente não sabe se vai dar certo ou vai dar errado né meu amigo Éder Nunes é sobre isso aí eu já falei hoje se o Crespo conhece os dois conhece o Gabriel Neves que acho que ele que estava fazendo a mentoria desse jogador e o Gabriel Neves ele teve tempo de conhecer agora por causa da fase emergencial que deu 15 dias para o São Paulo para ele poder conhecer o Enem foi tempo suficiente na minha opinião para ele ver que o Rodrigo Nestor é melhor que o Gabriel Neves e que o Gabriel e que o Tietê é pior Ah lembrei o Pedrão aqui o Pedro Nunes é o goleiro lá do nosso jogo do Fute Tricolores Pedro seu goleiro Éder Nunes meu goleiro eu contratei contratação minha grande goleiro grande goleiro seu primo Leleio Edinho estava fazendo uma pergunta sobre o Galeano será que vai ter vaga nesse time cara eu acho que que nem eu falei para compor elenco ele vai estar presente sim eu acho que ele tem uma verticalização também ali na ponta ali é um jogador muito útil para o elenco mas de repente se pinta uma proposta legal eu acho que talvez pode ganhar mais corpo em outra equipe se não tiver espaço para ele mas é uma boa opção nesse assunto também da molecada da base eu vou citar aqui que a gente comentou aí entre a gente também antes a questão do Elinho o Elinho hoje você viu ele a gente teve recompensa na situação do Elinho aí com o Bragantino e eles estão de olho aí também no menino Gabriel Novaes isso aí é fruto do nosso trabalho aí que você falou a melhor base do Brasil é isso aí mesmo Edinho eu acho que ainda não concretizou a venda do Elinho mas com certeza o Red Bull Bragantino vai exercer o direito de compra até porque o menino o Elinho já é titular lá o Edinho exatamente titular ontem fez gol inclusive ele que bateu o pênalti ele que é o batedor de pênalti para você ver o menino num time mais sem muita tradição entra mais leve você vê que eu gostava dele na base no São Paulo infelizmente ele nunca achou eu gostava achei que iria se tornar um grande jogador da base ele e o Lucas Fernandes quando eu acompanhava eles na base me impressionava os dois não sei o que aconteceu eu acho que é falta de personalidade tem uns que adquirem mais rápido tem outros que demoram um pouco mais eu acho que o Elinho está nessa evolução eu acho que vai se tornar um bom jogador o Elinho é diferente do Antony foi lá fora já é uma estrela na Europa o Antony adquiriu personalidade experiência já chegou com muita personalidade no time principal já chegou sendo um dos principais jogadores do time o Elinho não o Elinho tem mais nessa tem que amadurecer um pouco mais é isso que está acontecendo lá no Red Bull Bragantino estou pensando se eu fosse presidente do São Paulo eu traria de volta daria um chapéu no Bragantino mas respondendo o Leleido Rojas eu acho que é um bom jogador e tem tudo para ganhar corpo nesse elenco apesar que as opções que a gente tem às vezes ele acaba sendo a terceira ou quarta opção de banco vai depender dos treinamentos vai ser no mínimo a terceira opção o Leleido é isso mesmo porque você coloca que nas beiradas de campo vai ter o Luciano e o próprio Edder eles conseguem fazer esse segundo atacante o segundo homem ali da frente então tem o Edder tem o Luciano tem o próprio Rojas tem o Bruno Rodrigues que eu fiquei sabendo que está treinando muito bem vai ter muita dificuldade para o Galeno entrar apesar de ter muitos jogos como a gente falou agora é dia sim dia não jogo então a gente tem que aguardar e talvez vai surgir alguma oportunidade e essas oportunidades que tiver ele tem que agarrar num jogo desse aí tem que colocar um cara desse para jogar que nem num jogo contra um Guarani na quarta-feira uma escalação alternativa de repente colocar um jogador desse para ele já ir ganhando o elenco tendo o grupo na mão e quando você precisar você tem um moleque desse pronto lá no banco para entrar e substituir uma possível lesão tanto que a gente sofreu com isso em tempos antigos da época do próprio Aguirre perder um título também praticamente que estava na nossa mão porque não tinha elenco hoje a gente tem elenco então tem o próprio o próprio Hernandes o próprio Hernandes também está lá no banco está lá então pode ser o último é como vamos ver que eu fico triste né o Edgar Nunes a gente fala de tantos jogadores estamos falando do Galeano estamos falando praticamente do time inteiro e a gente anda esquecendo o Hernandes profeta o Hernandes tem um problema crônico no tornozeiro ele não consegue de forma alguma ter uma temporada regular né e eu acredito inclusive que isso já era sabido pela diretoria quando trouxe mas a gente sabe que politicamente acontece coisas lá dentro de São Paulo que são minimamente estranhas né e trouxeram o Hernandes para fazer política para engrever né e com salário de jogador que está arrebentando né jogador que está arrebentando na Europa você vê os jogadores que nem aquele menino que morrer né ele vinha com a mesma pedida salarial quase com a mesma pedida salarial do Hernandes o que que compensa um jogador jovem que está arrebentando que tem um futuro promissor ou trazer um cavalo rei alcançado que já deu que tinha que dar até mesmo para o São Paulo na Europa na seleção há muito tempo ele já foi recusado né enfim foi uma assim eu não digo que foi o mesmo trazer o Hernandes que é ídolo e tal tem todo o São Paulo acho que é um dos únicos clubes do Brasil que honra seus ídolos né mas trazer no formato financeiro que foi trazido foi um absurdo né travou de novo Hedr Nunes mas é isso aí Edinho eu acho que vamos fazer nossas considerações finais né já falamos bastante sobre o jogo de ontem renovação quer falar da renovação quer falar da renovação do Rodrigo Nitor o que que você achou ah eu gostei muito né cara apesar que você viu antes ele deu uma desabafada no final do jogo né que é desnecessário isso aí mas que o pessoal xingou ele em redes sociais mas que ele falou que sempre quis renovar que sempre quis ficar mas tranquilo beleza acho que é isso aí mesmo né crítica o cara vai ter que ter mas entrou teve personalidade você vê hoje já é um praticamente o titular da vaga fez o gol ontem né e lá pra frente acho que foi muito proveitosa aí essa renovação do menino aí Hedr Nunes vai ser uma briga feroz nesse meio campo Pedro Nunes ah se Deus quiser né é o que a gente espera é onde a gente mais precisava inclusive ter essa briga feroz ô Wagner eu vou aproveitar que eu tô travado e o pessoal tá ouvindo meu áudio aí tá tudo bem o áudio normal tá então pode ser o seguinte através somente do áudio eu vou dar o furo final pessoal o pessoal ficou empolgado aí com o patrocinador que provavelmente viria pro São Paulo tem uma empresa que se chama AAX é digital bank é um banco digital aí e que apareceu o Casares estendendo uma camisa né com esse logo aí o que que acontece o São Paulo Futebol Clube a diretoria de futebol e de marketing costuma fazer almoços institucionais pra esses empresários que possam futuramente vir a ser parceiro de São Paulo né então foi o que aconteceu com essa empresa o São Paulo fez almoço institucional com vários empresários de várias empresas que poderiam vir a ser parceiro no momento que o São Paulo não tem ainda o patrocinador master e aí o São Paulo acabou presenteando como já é de praxe já é de costume presenteando a empresa com uma camisa do São Paulo com o logo da empresa e aí um dos traíra que estavam lá inclusive a funcionária do São Paulo vazou essa foto vazou um vídeo do Casares presenteando a empresa com o logo da com a camisa do São Paulo com o logo da empresa enfim vazou viralizou e disse que poderia ser um provável patrocinador master não é o que ocorre o São Paulo está negociando está negociando sim com vários empresários inclusive esse almoço institucional foi foi muito assim baseado nessa questão né mas ainda não tem nem perspectiva pelo menos desses próximos dias e meios de que haja um patrocinador máximo no São Paulo é isso aí Adir Nunes passou na frente do Alex Nunes e deu o furo primeiro parabéns aí pela notícia Adir Nunes falou Adir Nunes mas você sabe de algum nome forte aí ou não só esse comentário mesmo tem alguma informação aí de patrocínio não não tem dinheiro não tem dinheiro jogador que quiser vir jogar no São Paulo ou vem pelo amor ou vem pela dor não tem não tem pelo que eu fiquei sabendo eles estão tratando esse assunto em Sete Chaves falou assim que pra você ter ideia tem um contrato que eles fazem pra não vazar informação então vai ser muito difícil a gente saber de alguma coisa antes de acontecer exato vou dar o furo outro furo de que Lucas Moura pode pintar no São Paulo no segundo semestre meu Deus começou outra novela acaba a novela Gabriel Neves começa de Lucas Moura seria uma boa né um jogador de identidade joga muito mais não sei se se viria não viu velho eu também eu acredito que não porque acredito que não porque ele tá ganhando em Libra né tá na na Inglaterra no Top né ele tá no Top tá ganhando muito mas o Daniel Alves Daniel Alves ninguém falava que vinha também apesar que aquela diretoria estava muito disposta a fazer loucuras e mais loucuras Antoé que fez essa com o Hernandes né essa diretoria parece ser mais que é no chão jogador que quiser jogar no São Paulo provavelmente vai ter que vir com mais amor do que qualquer outra coisa né mas pelo valor que ele veio um milhão e meio por mês de reais meu amigo um pouquinho mais traria o Messi também aí e outra coisa né Dernunes além do do alto salário salário astronômico que ele ganha é um tempo muito muito grande de contrato eu acho que foi isso que pesou mais pra pra vinda do Daniel Alves todos os clubes da Europa estavam oferecendo pra ele um ano de contrato o São Paulo ofereceu quatro ele abraçou ainda mais com um salário de um milhão e meio de reais por mês de salário não é bobo veio mesmo até eu né até eu sou mais bobo com certeza confesso pra você que por um milhão eu ia o futebol dele vale menos é então agora eu faço uma pergunta pra vocês em cima disso que não tava aqui no roteiro mas se ele tivesse jogando de lateral direita você acha que a gente estaria questionando o salário dele olha eu acho que na lateral direita o São Paulo não estaria melhor ou pior do que ele está porque ele também não conseguiria oferecer ele não conseguiria oferecer nada além do que um lateral direito oferece né um lateral direito um volante de contenção é nada mais ainda menos que um carregador de piano protagonismo no futebol quem dá é o atacante é o meia e o goleiro né isso pra mim é o pilar do time são os caras que pensam o jogo os caras que definem o jogo defendem o jogo agora um lateral direito um lateral direito são funções muito mínimas ali pra poder oferecer algo grande virar ídolo enfim não sei mas é Éder Nunes faz no mínimo 10 anos eu acho que lateral direito de ofício mesmo o último foi o Wilson colocar em 2007 né 2006 se eu não me engano então de ofício depois passou aí alguns laterais aí que quebrou galho que nem laterais eram né no caso do Souza foi lateral não era não era lateral de ofício teve outros também que passou acho que quem foi campeão lateral em 2008 que era o lateral Zé Luiz é acho que é o Zé Luiz Zé Luiz razoável né é que não é uma posição assim que não né não é pra protagonista né no caso né mas a menos a menos o Edinho Wagner que nesse sistema do crespo agora que os laterais na verdade viram alas eles passam a ter um protagonismo maior mas laterais que tenham condições de apoiar bem que tenham condições do drible que tem uma característica ali de driblar de definir de cruzar bem é igual por exemplo o Rafinha que foi pro Grêmio agora e tal enfim isso sim tem um protagonismo maior pelo que já fez pelo que poderia vir a ser um esquema que o Crespo propõe de jogo né agora laterais que nem o aquele menino Igor Vinicius não vai passar daquilo não vai passar daquilo o Léo Pelé se fosse com a lateral esquerda também de São Paulo não ia passar e as já viram mais do mesmo né mas eu acho que essa vai ser a grande arma do Crespo viu Eder os laterais aí que vai que vai jogar também até porque vai jogar com três zagueiros com certeza vai ser Miranda Arboleda e Bruno Alves então vai dar uma vai dar uma liberdade muito boa pros dois laterais virar ala então creio eu aí e o Reinaldo vai crescer muito Reinaldo vai crescer muito e o como que é o nome do outro lateral direito como que é a língua o Eder Nunes o Reinaldo o Reinaldo o Reinaldo eu acho que o Daniel não vai ter espaço na lateral porque senão não tinha contratado esse rapaz aí entendeu eu acho que o Daniel vai ter que fazer assim é perigoso o Daniel Alves perder espaço no meio campo aí ele vai querer voltar pra lateral eu torço pra que não Wagner eu torço pra que não eu torço pra que o Daniel Alves coma a bola e justifique os milhões que ele ganha porque você já imaginou que tragédia financeira que seria alguém tomar o lugar do Daniel Alves e o Daniel Alves no banco que nem o Hernandes comendo ali os dois juntos seriam dois milhões e meio né indo pro ralo então eu torço pro que o Daniel Alves arrebente em qualquer posição que ele jogue se ele jogar de goleiro que ele seja o novo Rogério Ceni pra justificar esse final e meio que nem o Rogério Ceni que nem o Rogério Ceni ganhou amém Eder Nunes que seja feita a sua vontade mas é isso aí galera eu acho que vamos dar nossas considerações sinais já tá chegando em uma hora de live aí quer mandar um abraço pra alguém Edinho vou mandar um abraço aí pra toda a família que tá acompanhando aí pelos comentários que você tá falando aí né pra todos a minha vida tá em peso exatamente nossos grupos aí né o Tricolor Soberano Tricolor Ortolândia no qual também participo o Futebol Tricolor que é um outro grupo que a gente tá inserido aí que a gente tá fazendo esse futebol inclusive mandar um abraço pro Regi lá o Projeto Águia que a gente tá auxiliando né a gente tá fazendo essa doação de alimento aí que a situação que o país se encontra a gente tá fazendo nossa parte também pra tá colaborando com as famílias necessitadas né um abraço a todos eles aí Edinho manda um abraço especial pro Luizão nós não falou do Luizão aqui gente exatamente ela pra evitar nessa live aí né infelizmente ele teve um problema lá particular com o celular mas Luizão a gente na próxima a gente quer ter você aí pra estar dando seus comentários os pitacos do mestre Luizão nossa grande contratação não jogou hoje já tá já tá de chinelinho Edir Nunes o Luizão colocou a pantufa e não veio fazer o programa hoje aqui a live é só nos resta mandar um abraço pra ele né que ele se cuide e fique em casa que ele já é de idade eu quero mandar um abraço aí pro Luizão primeiramente aí Luizão é o Wagner você tem uma ideia maravilhosa como várias ideias que você já teve da página Tricolor Soberano do grupo do WhatsApp que já é um dos grupos aí mais mais polêmicos e mais comentados do Brasil e também o pessoal lá do futebol solidário que é o futebol Tricolor que por conta da pandemia agora a gente não tá podendo fazer os nossos jogos a arrecadação de alimentos foi aí que ajudou tantas famílias aí antes da agora que era o momento da gente poder tá fazendo isso enfim a gente não tá conseguindo fazer o jogo lá de futebol pra poder arrecadar alimentos e ajudar algumas famílias mas enfim abraço aí pra todos os Tricolores dias melhores virão São Paulo já tá vindo já tá vindo minhas considerações finais vou mandar um abraço poderia mandar um abraço pro Regi só que o Regi ele sempre esquece de mandar abraço pra mim nas lives dele quando acabam as lives dele ele manda mensagem pra mim no particular abraço Wagner eu não vou mandar abraço pro Regi não vou mandar um abraço pro Luizão ô Luizão nossa grande contratação aqui da primeira live começou com o pé quente hein pessoal começou né primeira live aí com a goleada do São Paulo ontem mas vou mandar um abraço aí pro Luizão que na próxima com certeza ele tá mandar um abraço pra todo mundo que participou aqui nos comentários que curtiu compartilhou né o Lele que tá desde o começo aí o nosso grande goleiro Pedrão do futebol tricolor né vou mandar um abraço pra todo mundo lá do grupo tricolor soberano no WhatsApp né tricolor de Hortolândia também que eu faço parte futebol tricolor solidário né que é um projeto muito bonito aí que a gente faz parte né pessoal então é isso aí mandar um abraço pra todos né e logo mais a gente vai fazer né uma live aí com convidados especiais aí o Luizão vai participar já faz parte do time aqui não conseguiu entrar hoje mas na próxima ele vai estar com certeza e na próxima também algum convidado especial aí certo Eder Nunes e Edinho um abraço um abraço galera legal valeu bom domingo pra todos aí e vai São Paulo vamos São Paulo vamos São Paulo bom domingo bom domingo